Mas você já traduziu músicas do Chico Buarque para o inglês. Eu sou a maior tradutora dele para o inglês. Olha! Timete! Timete! Mas tem muita música brasileira, muita música americana, inglesa, enfim, na língua inglesa, que a gente aqui no Brasil canta meio errado. É, traduz... Traduz de um jeito meio... Tem a clássica do W, eles vieram aqui e a gente cantou aquele Fiz dois gols, fiz dois gols. Muita gente canta mesmo, que é Please Don't Go, as pessoas cantam Fiz dois gols. Sim. Enfim, cada um canta do jeito que quiser. Eu deixo que a gente corrige música, dá raiva, né? Analisando essa cadeira, ela é de palha? Mentira! Eu nunca ouvi essa! Essa é o Jarba, o Homem de Mela que me enrola. Eu adorei essa! Por você, vou comprar os anéis e usar tudo! Usar tudo... Ah, bom! Eu separei... Comprar os anéis e usar tudo aí. Eu gostei disso. Eu separei umas músicas, umas frases em português, que as pessoas tendem a cantar como se fossem em inglês. Tá. Eu quero ver se você adivinha... Hum... Que música que é. Tá. Começa agora o quadro! Boa! Vamos à nossa primeira tradução. Bota aí na tela. Ajudaram o peixe. Que música americana tem... Ajudaram o peixe. Ajudaram o peixe. Você sabe que eu acho que eu já vi isso em algum videozinho e eu não tô lembrando. Ajudaram o peixe. Ajudaram o peixe. Ajudaram o peixe. Sabe essa, Paula? Tô sabendo. Eu sei. Porque a gente... Bota sabe. Pessoal da banda sabe. Pessoal, dá pra até alguém que quer se tentar? Ele sabe? Até. Billy Idol. Ajudaram o peixe. Billy Idol? Como é que é isso? Deixa eu ver. Bota aí. Ajudaram o peixe. Caraca, parece. É isso, né? Parece mesmo. Caralho, meu Deus. É difícil. É difícil. A gente só consegue escutar isso, né? É, agora você só ouve ajudar o peixe. Parece que o cara tá falando isso. Próxima, próxima. Não, isso não existe. Cavalinho na feira comer. Cavalinho na feira comer. Não sei. Mas sai nem um cavalinho, sabe? Cavalinho na... Alguém? Até alguém da plateia? Cavalinho na feira comer? Cavalinho na feira comer. Cavalinho. Cavalinho. Será que deve ser um cavalinho? Cavalinho. Cavalinho na feira comer. Cavalinho. Vamos ver. Bota aí. Cavalinho na feira comer. Cavalinho na feira comer. Cavalinho na feira comer. Meu Deus. O que faz? Cavalinho na feira comer. Cavalinho na feira comer. e mostra o pilão não dá ó tem coisa não é não é o e mostra o pilão deve ser um terminal é por aí mostra o pilão deve ser uma coisa deixa eu ver bota aí ah tá bom e ela ainda fala mas só o final é só parte final do pilão mais uma mais uma e quando chega ele rir e deve terminar com ir quando chega ele rir quando chega ele rir quando chega ele rir peraí mas segura um pouquinho responde daqui a pouquinho que a gente já volta com mais alessandra maestrini perdida na tradução parabéns pra você é fácil eu quero ver essa aqui se você sabe o que ela quer dizer bota aí a 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 Legenda Adriana Zanotto